Salve Maroteixo! Estamos hoje aqui na pista de Criciúma, mano, uma pista nova, a plaza. E antes de começar esse vídeo, não se esqueçam já de se inscrever. Não se esqueça de deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Agora estamos indo conhecer essa bela pique de Criciúma, mais esquecida como plaza, tá ligado, meu? E como vocês podem ver aí, a pista nova, construída recentemente, com a mais ou menos inaugurada cerca de 3 semanas. E é isso aí. Hoje a gente tá falando de andar, né? Porque tem gente que não vai andar aqui, mano. Nossa, a pista é muito massa, né? Não tem como. Mas, aliás, se você tiver a oportunidade de conhecer, venham, Criciúma SC Santa Catarina, Brasil. E aí, a porta de Criciúma, agora vai ficar aqui. Música Música Aqui, você vai encontrar caixote perfeitinho, mano. Pra você mandar aquela trick. Você vai encontrar também duas tetas, mano. Pra você vir e mandar aquele ollie de beck. Perfeitinho. Tem drone também na filmagem, rapaziada. Aqui também tem uma caixinha, mano. Que tu não precisa nem dar o ollie pra subir. Tu sobe ela e aí ela já serve de pico. Pra você mandar. E aí acaba quebrando o shape, mano. E aí, galera? Dá pra mandar ainda? Agora. Que shape quebrado. Vai lá, vai lá. Acerte. Já era. Quebrou lá, gente. Dá pra ir? Eu vou ter que acertar, mano. Já acertei três vezes. Olha, mano. Temos também uma pirâmide, mano. Ali no meio. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha lá, ó. Marquinhos. Temos uma pirâmide aqui também. Já era. Eu acertei que tu não filmou, né, mano. Mas agora o shape tá quebrado. Já era, mano. Já era. Também temos um delta, mano. Que é enorme, mano. Gigantão. Rapaziada, a pista tá loutada, mano. E agora ficou sem andar, mano. Ficou sem andar, mano. Acertei a triclaia. Mas ele acertou um óleo bonito ali, mano. Ah, mano. Daí não pegou, né, mano. Tu viu o óleo dele, Marquinhos? Não, não viu, mano. Tu viu? Viu. Escada, mano. Temos escada aqui também. Temos escada aqui também. Temos escada aqui também. Então, rapaziada, mais um videozinho aí, ó. Espero que vocês gostem. Mostra um pouquinho a pista aí. Temos escada aqui. E comentar muito aqui embaixo, mano. Se vocês querem que a gente mostre outras partes da pista, a gente mostrou tudo, né, mano? É, eu vou mostrar um pouco melhor, porque a pista é grande pra caramba e, pá, tem muito obstáculo massa aí que dá pro cara aproveitar. Só porque devido aí, ó, a quantidade de gente aí é complicado. É foda. É complicado de andar aí, quando tem muita gente. Mas, ó, o resultado do rolê foi o quê? O Marquinhos acabou torcendo o pé, né? Eu com muitas câimbras. Esse time de vidro quebrou o cheque. Quebrou o cheque e esse foi o rolê, né, mano? Mas ele deu, foi da hora aí. E aproveitando bastante a tarde aí, num clico diferente. E é isso aí. Vai nessa festa, gente. Vem conhecer, que vale a pena. Até o próximo vídeo, Marotei! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho